A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho e as três horas de duração não foram entrado para as centenas de pessoas que se deslocaram ao edifício. Após a tomada de posse dos membros da Assembleia Municipal e dos presidentes das juntas de freguesia de Lisboa, tomaram posse também com os próximos vereadores da cidade. Para o final, a conhecida tradição dos cumprimentos ao Executivo registrou também larga afluência. O portal Lisboa Jovens teve de saber mais acerca do que está reservado para o futuro dos jovens de Lisboa e foi falar com o presidente, o excelentíssimo procedutor António Carmona Rodrigues. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma responsabilidade que assumiremos com rigor, com transparência, com o governo de Lisboa e com a renda dos instrumentos locais que se deslocar e com a renda dos cumprimentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contem com o nosso empenho, dedicação, atenção e muito trabalho para consagrar problemas desta nossa sociedade. Não adjudicaremos a sede transito dos interesses do Espíade. Será este o meu objetivo nos próximos quatro anos, será este o objetivo da minha equipe. Convido-vos dois, franto a isto! Muito obrigado a todos! O que é que a juventude de Lisboeta pode esperar deste novo executivo? Várias coisas foram contempladas no nosso programa para estes quatro anos. Desde logo para a juventude universitária, como ainda há bocado disse no meu discurso de tomada de posse, é um dos cinco eixos prioritários da nossa atuação. E com isso tensionamos melhorar as condições de vida dos jovens universitários através de melhores condições de alojamento, criando resenças universitárias e também melhores locais de estudo permanente, 24 horas por dia, com todos os apoios necessários à atividade de trabalho dos estudantes. E, portanto, nessa área, na área mais jovem, continuar muito o trabalho que vem e traz, mas, especialmente em termos das escolas, das cento e poucas escolas que nós temos no nosso cargo, vamos avançar, porque já foi lançado o concurso para a construção de cozinhas, para a comida ser confeccionada no próprio local da escola, intensificar os programas, digamos, de apoio aos jovens nos tempos livres e nas férias. E, portanto, genericamente, a camada jovem é uma camada que merece uma prioridade, como eu disse, e está no nosso programa. Professor, quais são as necessidades prioritárias, além do conceito da capital universitária, que vem do programa político, quais são as outras necessidades a curto e médio prazo a preencher para os jovens de Lisboa? Olha, eu acho que o importante é, cada vez mais, afirmar a nossa capacidade de conhecimento e de inovação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, a nossa universidade, em Lisboa, hoje já alberga um número próximo de 140 mil estudantes. Desses, 8% são não portugueses, o que já dá uma certa ideia da dinâmica que a nossa universidade tem. E eu quero também apoiar, para além das medidas que falei anteriormente, a facilidade de instalação de nichos de pequenas empresas e de centros de investigação ligados às universidades, para aí criarem, digamos, polos de desenvolvimento que possam ser competitivos na área económica, na área empresarial, criando o emprego e não só atraindo a atenção, digamos, de empresas internacionais sobre a cidade de Lisboa, mas é mais que isso. Eu acho que nós temos capacidade de hoje, para criarmos aqui polos de inovação e desenvolvimento capazes de exportar a nossa imagem, a nossa cidade de Lisboa. Já hoje é assim com alguns bons exemplos. E eu quero muito que Lisboa seja não só um destino, como um bom local para as empresas se instalarem, mas mais do que isso seja um ponto de partida para a exportação da nossa capacidade de inovação e desenvolvimento, da nossa capacidade de prestação de serviços para o mundo fora. Ou seja, uma imagem de marca de exportação também à marca Lisboa. Exportada pelos jovens, então, quando jovens, exatamente, pelos ministros de desenvolvimento e de investigação ligados às universidades. Obrigado. Muito obrigado, meu. Obrigado. 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 Obrigado.